Após nove dias de buscas às crianças desaparecidas nas águas do rio Guaporé, na cidade de Vilabela, a equipe do Corpo de Bombeiros deu por encerrado nesta quinta-feira as buscas. Equipes de Cáceres e Cuiabá fizeram parte deste trabalho, onde os bombeiros percorreram o leito do rio Guaporé, como também as bahias, até na comunidade Ritinha. Mas os corpos não foram encontrados. Devido a isso, os bombeiros se reuniram com a família, que assinou um documento confirmando o encerramento das buscas pelos corpos. O soldado Ítalo nos relatou como que foram estes dias de trabalho nas águas do rio Guaporé. Uma situação atípica, todas as nossas buscas são conclusivas. Nós sempre obtivemos o êxito de entregar as vítimas aos seus familiares. Infelizmente, dessa vez, conforme chegamos ao nono dia de busca, nono dia de serviço, serviço árduo, as equipes de mergulhadores, a integração que houve com a segunda CIBM de Cáceres, a integração que houve com os mergulhadores também de Cuiabá, todos os esforços foram empenhados, mas ainda assim não foi encontrado algum sinal, não foi encontrado durante o percurso do rio os pontos a qual a gente pudesse ter pelo menos uma das crianças. São duas crianças, oito e nove anos, e nada foi encontrado. Foi feita uma reunião com a família, a família observou que todos os bombeiros militares envolvidos na missão fez o que estava ao alcance de fazer e não obtivemos êxito no final. Capitão Maia, comandante da Companhia Independente de Bombeiros Militares de Ponte de Lacerda, anunciou oficialmente com tristeza o encerramento das buscas aos corpos das duas crianças. É muito doloroso para a família, a gente dá notícia na qual a gente gostaria muito de devolver o ente querido para os braços dos familiares. Infelizmente, nós percorremos todo o percurso, o ponto de apoio foi a Ritinha, deu em torno de 55 quilômetros ao longo do curso do rio, e mais 15 quilômetros após Ritinha. Então, foi feita uma varredura, existem inúmeras dificuldades, como já foi relatado, que é a cheia do rio, a sinosidade, a velocidade da água, e as vegetações aquáticas, igual a pés. Então, isso traz muita dificuldade. Ora, apesar que após um determinado tempo o corpo flutua, a gente tem que contar por inúmeros fatores e dificuldades. galhadas, os corpos das crianças é percorrido através da velocidade da água, é deslocado. Então, assim, a gente descartou todos os fatores para a gente desgotar todos os meios no âmbito do Corpo de Bombeiros. Ainda na ocasião, o capitão Maia aproveitou para agradecer as pessoas que contribuíram com o trabalho do Corpo de Bombeiros na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade. Eu quero agradecer também o apoio que foi oferecido pela Prefeitura Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade, em nome do prefeito. Quero agradecer também o apoio do gerente da SEMA, quero agradecer o apoio da comunidade que esteve ajudando a gente com as embarcações, quero agradecer o apoio da imprensa também, divulgar as informações todos os dias. E a gente, infelizmente, a gente sentou com a família depois que a gente descartou todos os fatores e a gente explicou direitinho, já está um já ciente, já está um já... É difícil, né? Para todo mundo. Quero também agradecer o apoio da Delegacia Regional, através do Dr. Rafael, que destinou os investigadores de polícia, a fim de compilar essas informações, do direcionamento das buscas. Também quero agradecer a equipe de Núcleo de Busca e Resgate e Salvamento com Cães, que disponibilizou o Cão de Busca, a fim de fazer a realização da varredura, para a gente esgotar todos os meios. Também quero agradecer também o Grupo de Mergulhadores Autônomos de Cuiabá, sem eles a gente ia ter um pouco mais de dificuldade. Então, assim, em relação à área dos apoios, ora, conseguimos o apoio de Cáceres, os mergulhadores de Cáceres, conseguimos os mergulhadores de Cuiabá, conseguimos a equipe de busca com cães. Então, assim, falta de condições, falta de recursos não houve. Conseguimos o apoio da Delegacia Regional, com a viatura, em transportar as embarcações. Então, a gente tentou esgotar todos os meios, literalmente, para a gente chegar na família, entendeu? Mostrar para ela todo o relatório, todas as variantes, algumas sugestões deles, mas eles já haviam aceitado parcialmente essa situação.